Entrevista com o volante Vitor Bolt, Botafogo que se reapresenta nesta terça-feira e inicia os preparativos para o jogo contra o América na sexta-feira, 19h15, no estado de Santa Cruz. Bolt, a primeira pergunta é do Nando Medeiros, da imprensa livre, top. Bolt, apesar de haver tempo suficiente para reagir, quanto mais demorar, maior o sofrimento. O torcedor pode contar que o início da reação será a partir desse jogo contra o América? O que vocês, jogadores, podem fazer de diferente para começar essa reação? Com certeza, né? Não preocupa só os torcedores, preocupa a gente também, que a gente vinha fazendo bons jogos e infelizmente o resultado não estava vindo. Então isso preocupa a gente também, né? Apesar de faltar mais de um turno, preocupa pra caramba a gente e a gente vai dar o máximo contra o América aí, pra gente começar a reverter essa situação que não está chata só para o torcedor, está chata pra gente também. Bolt, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O que tem preocupado mais? A falta de gols e ter o pior ataque da competição? Ou os gols bobos que o time tem tomado por conta de desatenção? Tudo isso preocupa, né? Tanto os gols que a gente não vem fazendo, quanto os gols que a gente vem tomando. Mas a gente sabe que é um momento difícil, é um momento ruim e a gente está trabalhando forte no dia a dia aí pra gente poder melhorar isso e poder achar o caminho das vitórias e continuar caminhando aí rumos a voos mais altos. Está faltando uma proteção maior em frente à zaga para que o time possa tomar menos gols? Você seria favorável a uma formação com três volantes, por exemplo, para o time ganhar mais força no meio de campo? Não, a gente confia e acredita no que o Claudinei vem passando pra gente, né? Infelizmente, como eu falei, a gente está numa fase ruim que o cara chuta pra dentro da área, bate na cabeça do atacante e entra pro gol. Tenho certeza que as coisas vão mudar, as coisas vão virar e a gente vai conseguir encontrar os caminhos da vitória aí pra sair dessa situação difícil. Agora a pergunta do João Fagiolo, do GE. Bolt, como você pode ajudar na sua posição? O time é ser mais efetivo no ataque. O que acha que está faltando e como você pode contribuir? É, eu venho tentando ajudar bastante na marcação, porque a gente vem tomando bastante gol, mas tenho qualidade pra chegar lá na frente, tenho qualidade pra ajudar o time lá na frente. Só que a gente está num momento difícil, numa situação difícil, então a gente primeiro tem que se preocupar em não tomar gol pra depois fazer. Então, eu tenho certeza que quando a gente encontrar os caminhos da vitória, que se dois quiser vai ser contra o América, as coisas vão melhorar e a gente vai jogar naturalmente. Ok. Qual a posição que você se sente mais à vontade? Primeiro volante como marcador ou carregando mais a bola e chegando ao ataque? É, eu me sinto à vontade nas duas posições. Aqui a gente não tem um primeiro volante e um segundo volante. A gente joga como muitos outros times jogam. Se um volante subir, o outro tem que ficar. Se o outro subir, o que não subiu tem que ficar. Pra gente deixar a nossa defesa bem protegida ali, nosso meio de campo bem protegido, pra que a gente venha sofrer poucos jogos. Agora a pergunta é do Luiz César Morales, da W Sports. Todas as vezes que você acabou saindo no segundo tempo, foi por opção do treinador Claudinei ou você pediu para sair? Não, opção do treinador, né? Eu dificilmente posso pra sair, a não ser que me machuque. Eu já estava com o cartão amarelo e como a gente tem um jogo em casa muito difícil, o professor preferiu me tirar pra não ser expulso e também descansar um pouco, pra que a gente possa pegar o América dentro de casa bem e, se Deus quiser, conquistar a vitória. Bom, tinha outra pergunta do Luiz César Morales. Você é um jogador experiente e bastante rodado. Com essa experiência, queria que você falasse desse elenco do Botafogo. A gente não vê e também não fica sabendo o que rola nos vestiários, mas todo time vencedor sempre tem brigas, desentendimentos e discussões. Como que está a resenha entre vocês? Está tudo normal? Ninguém cobra ninguém? Não, normal não está, né? Normal não está porque a gente está numa situação difícil, mas pode ter certeza que aqui tem bastante cobrança. O treinador cobra todo mundo, a gente, jogador mais experiente, cobra todo mundo e dá liberdade para os mais novos cobrarem também. A gente sabe que a gente precisa de todos, não é só os mais experientes que vai cobrar. Se os meninos mais novos verem alguma coisa de errado, tem que cobrar também. E aqui pode ter certeza que a cobrança está grande e está todo mundo incomodado com a situação e vamos reverter essa situação em breve. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. A saída de bola do Botafogo não vem sendo com qualidade. Inúmeras vezes são passes longos, lançamentos feitos por zagueiros e por vocês, volantes. E você tem errado muito. Essa saída de bola é treinada? É orientação do treinador? Ou vocês que tomam essa ação sem passar pelo jogador da função? No caso, um meia de armação. Sim, com certeza é treinada, mas a gente sabe que no futebol hoje em dia todo mundo conhece todo mundo. Os adversários estudam a gente assim como a gente estuda os adversários. E eles sabem que se deixar a gente sair jogando, se deixar a gente sair tocando, começar a jogada lá de trás, a gente vai levar bastante perigo. Então, como os adversários estudam bastante a gente, eles procuram tirar os nossos volantes para não deixar jogar, para que a gente não possa sair com bastante qualidade lá de trás. Então, é isso. Todo mundo estuda todo mundo, todo mundo vê jogo de todo mundo hoje e sabe que se deixar a gente sair jogando, a gente leva dificuldade para o adversário. Então, é mais isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.